Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina de beleza junto com vocês. Eu vou me arrumar, então vai ser uma mistura de arrumes comigo, com spa day, com vlog. Vou começar a me arrumar agora, hoje eu vou gravar vários vídeos. Eu falei, por que não gravar enquanto eu me arrumo também, né? Eu quero aproveitar pra fazer uma máscara facial que tem muito tempo que eu não faço. Vou revitalizar o meu cabelo agora, vou me maquiar depois e vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá? Então vamos! Vou começar então com a revitalização, porque é o seguinte, daqui a pouco eu vou começar o almoço. Então primeiro eu vou revitalizar o cabelo e deixar ele secando naturalmente. E a ideia é, enquanto eu estiver preparando o almoço, eu vou deixar uma máscara facial agindo no meu rosto. Enquanto eu for picar uns legumes, ali umas coisas. Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou soltando aqui o cabelo. Eu tô no meu segundo day after, eu lavei o cabelo anteontem. Só que ontem eu fiz um coque. Então a finalização se desfez praticamente toda, assim. Claro que tem algumas mechas aqui atrás, ó, que ainda estão definidas. Mas aqui na frente tá bem indefinido. Eu vou vir com esse óleo aqui da Sebastian. Eu tô completamente apaixonada por ele. É o Dark Oil. Vou dar aqui uns quatro pumps. O cheiro é perfeito. E vou espalhando em todo o meu cabelo, principalmente nas pontas. Agora eu vou começar a umedecer o meu cabelo. Vou usar esse spray aqui pra day after da Soul Power. Vou usar ele principalmente nessas mechinhas aqui da frente. Vocês costumam revitalizar o cabelo? Eu gosto bastante, assim, porque muita gente fala, ah, eu prefiro finalizar tudo de novo. Só que, pra mim, a revitalização é, sim, mais prática, porque o cabelo seca muito mais rápido. Eu não molho todo o cabelo novamente, né? Eu só vou umedecendo algumas partes específicas, então o cabelo seca bem mais rápido. E pra mim é algo bem mais prático aí pro dia a dia. Ah, eu vou gravar, muito em breve, uma rotina capilar atualizada. Mostrando como que eu tô cuidando do meu cabelo ultimamente, quais os produtos que eu mais tô usando. Então, aguardem que em breve vai ter esse vídeo aqui no canal. Então, ó, já cliquem muito aqui no gostei pra eu saber que vocês estão aí animadas com esse próximo vídeo que está por vir. Ah, agora eu tô pegando um borrifador só com água mesmo. E vou aplicando aqui no restante do cabelo. Mais nessas mechas de trás mesmo. Aí agora eu venho com a minha queridinha Seiva Modeling Curls da Soul Power. Ó, gente, pra quem não sabe, a Seiva, ela é um gel mais líquido, ó. Ela tem essa textura assim. E eu amo usar ela no Day After. Eu vou espalhando assim todo o cabelo e vou dando uma leve... Uma leve não, vou amassando assim, ó. Mas é porque eu não aperto, eu só faço assim, ó, sabe? Eu vou pegar essas mexinhas aqui mais da frente e fazer o quê? Dedo liça. Pronto. Agora eu vou lavar o meu rosto e pegar uma máscara facial. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa gaveta aqui no banheiro, eu guardo todas as minhas máscaras faciais. Eu adoro, né, gente? Aí aqui é lencinho, demaquilante e algodão de disco. Mas de resto, praticamente é tudo máscara facial. Ah, esse daqui é um negócio pra cutícula também. Mas aqui, ó, máscara facial. Máscara, máscara. Ah, essa daqui eu tô doida pra usar. Máscara facial esfoliante. Só que esse tipo de máscara que é em creme, né, que se aplica mesmo, né, espera secar ou esfolia, eu gosto de usar antes do banho. Porque aí fica mais fácil de enxaguar e de lavar o rosto depois, sabe? Que aí eu lavo no banho. Então, pra esse momento agora, né, que eu não vou tomar banho, e principalmente que eu tô com o cabelo solto e tal, eu gosto de usar uma máscara mais prática. Dessas que é tipo um pano, sabe? Que você coloca. Então vamos ver. Tem essa daqui, detox e cicatrizante. Hum, acho que eu tô precisando disso. Nossa, olha só. Ouro mais geleia real. Nutrição, luminosidade, antidade. Hum, esse aqui eu gostei. Eu acho que ela não precisa enxaguar. Ela não precisa enxaguar. Eu vou usar ela então. Vamos lá. Ó, então peguei essa daqui dessa marca Belis. Belis, não sei ao certo como que pronuncia. Me chamou atenção. Mas antes de começar a aplicar a máscara, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, que é só tirar a minha sobrancelha. Eu gosto de fazer toda semana, porque aí não acumula muito cabelinho, sabe? Fica mais prático. Então toda semana eu vou tirando os pelinhos que nasceram aqui por fora, né, do formato da micropigmentação que eu tenho. E é isso. Pra quem quiser dicas de como fazer a sobrancelha em casa, como corrigir e tudo mais, eu vou deixar vídeo aqui nos cards pra vocês, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre isso. Pronto. Gente, lembra um dia que eu falei com vocês que eu não tava achando aquele meu depilador facial? Pois é. Aí, minha mãe foi no centro e achou esse daqui e comprou pra mim. Eu não tenho mais a embalagem aqui, mas não tem muita marca específica, sabe? Ela comprou na loja Elite, aqui em Unaí, é desse modelinho aqui. Aí, ele é assim. E super funciona. E aí, vocês não vão acreditar, eu achei o outro que eu tinha perdido. Agora, eu tô com esses dois, mas esse aqui é muito bom também. Eu achei ele bem prático, assim, pra sobrancelha, porque ele é mais preciso, sabe? Então, vou usar ele aqui agora. Algumas pessoas têm dúvidas se engrossa o pelo. Gente, nunca engrossou. Nunca vi diferença. Pronto. Agora sim, vamos pra máscara. Gente, esses dias eu fiz um aqui. Penso tanto que o Gabriel riu de mim. Ai, ai, fica muito engraçado, né? Ele olhou assim. Ai, ai, vamos lá agora. É mesmo, esses dias eu fiz, né? Eu falei que tinha tempo que eu não fazia, mas eu fiz esses dias, realmente. Acho que foi semana passada. Tem um cheiro bem suave, que lembra um pouco mel. Só fico um gastura na hora de abrir, mas depois que coloca no rosto, é de boa. Ai, eu ia pôr uma tiarinha no cabelo e esqueci. Me contem aqui nos comentários qual o tipo de máscara facial favorita de vocês. Se são as caseiras, se são essas de tecido, se são aquelas em creme, esfoliantes, aquelas que você puxa e arranca, sabe? Gelado. Nossa, muito gelado. Vou pôr uma tiarinha. Aí, depois que eu aplico, eu vou espalhando. Ui, muito gelado. Eu vou espalhando bem. Desço aqui pro pescoço. Eu gosto de espalhar bastante aqui na região dos olhos. Essas que são mais hidratantes, sabe? Aí eu fico aqui massageando na região dos olhos. Nossa, gostei dessa máscara. Ela fica bem grudadinha no rosto, sabe? Ela encaixa direitinho. Bom, então, agora... Não vou poder conversar muito com vocês, porque fica um pouco difícil, né? Aí eu vou começar a preparar o almoço, picar uns legumes, colocar uma carne no forno. uardou todas as lojas. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha. Eu trouxe o kit. Vamos lá. Voltei. Almoço feito, já almoçamos. E agora eu vou seguir aqui com os cuidados de beleza. Eu deixei a máscara agindo por 15 a 20 minutos, depois eu tirei. E deixei a pele absorvendo o produto mesmo, porque essa máscara é dessas que você pode deixar na pele. Ah, e o meu cabelo já tá quase 100% seco, tá? Só com aquele efeito durinho. Mas depois eu vou terminar de arrumar ele. Agora eu vou colocar de novo aqui, tiarinha. E agora vamos pra maquiagem. E o que que acontece? Gente, a minha maquiagem é sempre a mesma. Não tá mudando muito, sabe? Tô gostando de fazer sempre a mesma maquiagem. Então, pra ficar um pouco mais diferente, um vídeo um pouco mais descontraído, pra não ficar sempre a mesma coisa, vamos fazer uma que fala, né? Vou me maquiando, batendo papo aqui com vocês, colocando papo em dia. Vou usar esse primer da Laura Mercier, que é muito bom. Ele deixa a pele com aquele efeito mais blur, mais sequinho. Me ajuda demais. Eu sou fãzona desse primer. Bom, gente, eu tô aí de olho nos comentários de vocês. Quero agradecer o carinho, né? Vocês estão gostando bastante desses vlogs, dessa fase nova. Agora casada. E eu também tô amando compartilhar com vocês um pouco mais do meu dia a dia, da minha rotina. É tudo muito novo pra mim, mas ao mesmo tempo, já respondendo uma pergunta, né? Que muitas de vocês me fazem. É se eu tive dificuldade pra me adaptar, né? Com a nova rotina, com a vida de casada. E assim, gente, é claro que tiveram dias que foram mais puxados, foram mais corridos, né? Porque é tudo muito novo pra mim. Então, a rotina ficou mais puxada em alguns momentos. Então, eu lembro que nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas, no final do dia eu tava bem mais cansada. Agora eu já peguei o ritmo, então tá bem mais tranquilo. Mas assim, no geral, eu não tive dificuldade de me adaptar, assim, sabe? A nova rotina e tudo mais. Não sei explicar, mas eu esperei tanto por esse momento, assim, eu queria tanto isso, essa vida, que... Não sei explicar, assim, pra mim, acho que foi, claro, ter os desafios, as dificuldades. Mas eu não tive tanta dificuldade, assim, em me adaptar, sabe? O que é uma dica, assim, que eu dou pra todas as meninas e mulheres que me acompanham aí, que estão noivas. Que eu sei que tem várias, né? Que às vezes acompanharam o meu diário da noiva, porque estão noivas também. É assim, de vocês, durante o período do namoro, do noivado, sempre estarem pensando e cientes mesmo de tudo que vai vir após essa decisão, né? Após esse sim que vocês vão dar. Que com certeza vão vir novos desafios, novas tarefas. Mas em contrapartida, vão ter também muitos momentos de alegria, de descanso, de descontração no casamento, né? Então, é claro, tem os desafios, como qualquer outra coisa nova que a gente vai vivenciar. Mas com certeza vale a pena. Uma pergunta que sempre surge, assim, quando eu mostro aqui a sala, ou quando eu comento sobre isso lá nos stories, é se a gente não sente falta de ter TV, né? Porque a gente não tem televisão aqui e nem pretende ter. É uma opção nossa mesmo, a gente não quer. O que que acontece? Lá na casa dos meus pais, né? Quando eu ainda estava solteira, eu não assistia muita televisão. Assim, raramente. Só quando eu ia assistir um filme, assistia alguma coisa assim, um documentário, aí eu ligava a televisão. Mas no geral, eu sempre assistia as coisas pelo computador, né? Pelo notebook, ou pelo celular, ou pelo iPad. Então, pra mim, assim, a televisão era algo muito raro. O Gabriel também, pra ele, não era algo que ele usava tanto, assim. Tanto que foi ele que inicialmente falou, né? Não, acho que a gente não precisa ter TV e tal. Depois a gente viu que realmente, pra gente, não ia ter necessidade. A gente não costuma assistir muitos programas de TV, assim, né? Novelas, que a gente não assiste. É mais filme mesmo, documentário, alguma série. E YouTube, né? Alguns vídeos no YouTube e tal. Então, quando a gente vai assistir, a gente usa o computador, o celular, ou o iPad. E pronto, assim, não faz falta. De verdade, de verdade mesmo. Não faz falta nenhuma. A gente tá até pretendendo arrumar um retroprojetor, sabe? Pra gente usar de vez em quando, assim, quando quiser assistir um filme. Quando vier gente aqui em casa também, e mais pessoas quiserem assistir alguma coisa. Aí a gente vai ver. Mais um pouquinho de corretivo aqui. Outra coisa, se você não me acompanha no Instagram, nos stories, principalmente. Você tá perdendo muita coisa, porque eu tô lá todos os dias, né? Em tempo real com vocês. Compartilhando mais da minha rotina, do meu dia a dia. Então, pra quem gosta de acompanhar os vlogs, né? Me acompanhem também lá nos stories. Eu tô sempre respondendo perguntas de vocês também. Dando dicas. É um espaço pra gente crescer e aprender juntas. E no feed, eu sempre tô postando fotos novas, videozinhos. Enfim, me acompanhem lá no Instagram também. Uh! Olha só, gente. Mudei o ângulo aqui. Parece que ficou bem melhor, né? Porque a luz tá nessa direção. Outro comentário que tem surgido aí, que eu tenho percebido, é que algumas de vocês estão pedindo, né? Pra eu fazer resenha dos produtos novos de cabelo que eu tô usando. Às vezes até alguns produtos mais profissionais, diferentes que eu tô usando. E assim, gente. Eu nunca fui te fazer resenha mesmo de produto, né? Ano passado eu comecei a fazer a série de rotina capilar com a marca. E esse ano, acho que eu não vou continuar. Porque, né? Eu já falei sobre isso com vocês. Já testei coisa demais. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu dei uma pausa aí na série. E de vez em quando eu fazia um primeiro... Nossa, tá lindo isso aqui, né? E de vez em quando eu fazia vídeo de primeiras impressões e tal. Usando algum creme de pentear, algum produto assim que eu tava mais curiosa. Mas assim, no geral, eu nunca fui te fazer muita resenha. Então, provavelmente eu não vou fazer resenha desses produtos novos que eu tenho testado. Mas continue me acompanhando lá no Instagram, nos stories, porque eu sempre tô mencionando, né? Dando dicas de produtos, falando da minha experiência. E até aqui nos vlogs também, né? E como eu falei muito em breve, eu quero fazer o vídeo de rotina capilar atualizada. Quero fazer vídeo da minha finalização também. Claro, eu vou continuar trazendo esses vídeos aqui no canal normalmente. É só porque a gente deu uma empolgada aí com os vlogs, né? E eu vou continuar assim com os vlogs. Mas aí a gente vai mesclando, né? Gente, eu nunca mais fiz reina na minha sobrancelha. Aquela que eu usei aquela vez, eu achei que tava escura, sabe? Depois eu vou ver se eu acho na internet uma mais clara. Que vai só dar uma esquentada no tom da minha sobrancelha. Alguma que fique num tom tipo esse aqui, sabe? Dá mais certo com o tom do meu cabelo. Porque ela tá muito cinza. Principalmente depois que passa a base, né? Aí que fica cinza mesmo. Outra pergunta que tem surgido aí também. É a vida fitness, Ana. E a vida fitness continua. Os exercícios. Como é que vai? E gente, não está sendo muito fácil. Eu e o Gabriel, a gente tava treinando em casa, né? Com os pesos de academia que ele tinha. E a gente tava fazendo uns treinos. Só que a gente tava tendo que acordar mais cedo. Porque a gente tava treinando antes do Gabriel ir pro trabalho. E aí tava sendo meio um pouco mais cansativo, sabe? Mas assim, ok, né? Dá pra acordar e dá pra fazer. Só que ainda assim, eu não sei se treinar em casa está sendo a melhor opção. Eu ainda tô meio assim, sabe? Porque quando eu treinava em casa, lá na casa dos meus pais, eu e minha irmã, a gente tinha um personal. Então era outra coisa. Acabava que os treinos rendiam muito mais, né? O personal tava acompanhando e tal. Então eu ainda tô... Nossa, tá sendo muito difícil pra mim pegar no tranco. Mas eu vou ver. Não sei se eu começo a fazer corrida. Pensando ainda que eu vou fazer mesmo. E qual é que eu só vou compartilhando com vocês. Outra coisa é sobre o clube da autoestima, gente. Tô muito feliz e muito animada com essa novidade. Pra quem ainda não ficou sabendo, pra quem tá boiando aí. O clube da autoestima é uma assinatura mensal que eu lancei recentemente. Depois de ver os frutos da série autoestima, né? Que eu fiz no ano de 2020. Não dava pra parar por aqui, sabe? Não dava pra parar só nessa série autoestima. E a gente precisava ir além. A gente precisava de aulas, de materiais, de conteúdos mais densos, mais profundos. Então eu decidi iniciar o clube da autoestima. E como é que funciona? Dentro do clube da autoestima, né? As nossas alunas têm acesso a aulas quinzenais. Então de 15 em 15 dias tem aula nova na plataforma. Com temas relacionados à autoestima. Inclusive saiu essa semana, né? O dia que eu tô gravando essa aula. Hoje é quinta. Ontem, quarta-feira, saiu a aula sobre as pequenas virtudes. E a importância dos muitos poucos. Gente, que aula? Eu tava vendo aqui o grupo no Telegram. Tem um grupo exclusivo com as alunas. E elas já compartilhando o que mais gostaram, o que aprenderam. Eu tava vendo os comentários também na plataforma. E é realmente, assim, muito gratificante. E pra cada aula também, a gente tem um material em PDF. Deixa eu só dar um spoiler aqui pra vocês do material desta aula. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse aqui é o material complementar da aula, que foi a Uar ontem. E aí tem exercícios pra fazer em relação a cada virtude. Gente, tá incrível. Aí, toda aula, cada aula quinzenal, sempre vai ter esse material em PDF. Que você pode imprimir, você pode fazer pelo celular, você pode fazer pelo computador. É bem legal mesmo, assim, pra vocês realmente conseguirem colocar em prática. Porque o que eu percebi com a série Autoestima? Muitos de vocês viam ali, né? Eu ensinando alguma coisa. Mas tinham dificuldade de colocar em prática, né? Na prática, a coisa não acontecia. A coisa não saía. Então, no clube, a gente vai trilhar esse caminho juntas, né? No grupo, a gente vai estar acompanhando vocês. Tem esses materiais complementares que vão ajudar muito. Já tá ajudando muito, 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 né? Sem falar no e-book. Tem um e-book com mais de 100 páginas. Que é um resumão da série Autoestima. E aí, nesse e-book, tem exercícios também. Pra quem gostou da série Autoestima, assim, vocês não têm nem noção do que que espera vocês no clube da Autoestima. A série Autoestima é só, assim, ó. Um pouquinho do que a gente tá trazendo pro clube da Autoestima, tá? Então, pra quem quiser fazer parte, é só fazer a sua assinatura agora. Você pode fazer agora a sua assinatura. O link vai estar aqui na descrição. E custa apenas R$55,90 por mês. É realmente um valor, assim, muito bom pra tudo que é entregue pra vocês. E é um valor que você vai investir pra você. Quantas e quantas vezes a gente investe em coisas que são passageiras. Coisas que não nos acrescentam em nada, né? Às vezes até coisas desnecessárias mesmo. E o clube da Autoestima é algo que é pra sempre. São ensinamentos. São coisas que você vai aprender pra levar pra vida. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nessa página, que eu vou deixar o link aqui embaixo, também tem várias coisas, né? Caso alguém tiver dúvida. Tem vários tópicos esclarecendo direitinho como é que funciona o clube. Então, qualquer dúvida, confere no link aqui embaixo. Agora eu vou fazer um delineado de gatinho. Então, peraí, que esse momento precisa de muita concentração. Pronto, delineado feito. Gente, bate a pena aqui na penteadeira. Eu tô amando fazer delineado de gatinho ultimamente. Realmente, a prática faz a gente ter mais facilidade. Porque quanto mais eu tenho feito, mais fácil tem sido fazer, sabe? Porque a gente vai realmente pegando o jeito. Pegando o jeito da coisa. Então, pra quem tem dificuldade de fazer delineado de gatinho, faça. Comece a fazer que você vai pegando o jeito. Essa máscara, eu tô gostando muito dela. É da Eudora. É aquela que parece com extensão fio a fio, sabe? O efeito dela. Eu tô gostando demais. Máscara de cílios aplicada. Agora eu vou aplicar um iluminador aqui abaixo da sobrancelha também. Tá vendo, gente? É a mesma maquiagem sempre. Tô amando fazer essa mesma maquiagem sempre. Então, eu posso tentar gravar, sei lá, maquiagem com recebidos. Aí eu pego algumas coisas novas, né? Alguns produtos diferentes. Posso tentar inventar, fazer alguma coisa... Ah, uma coisa que eu fazia aqui também. Que eu posso tentar trazer novamente, se vocês quiserem. É pegar uma maquiagem do Pinterest e tentar reproduzir. Só que eu sempre quero reproduzir maquiagens que são parecidas com as que eu faço. Às vezes vai mudar uma coisinha ou outra. Aí eu não sei, né? Se valeria a pena. Até fui ali pegar na minha bolsa. Esse batom da Duda Fernandes. É um gloss que se chama Diva. Gente, eu tô usando demais esse gloss. Eu amei a cor. E vocês sabem... Eu amei a cor e vocês sabem que eu gosto muito de batom, né? De gloss. Esse batom com efeito gloss. Ele é um marrom mais quente. Meio rosado. Bom, e esse foi o resultado da maquiagem. Uma maquiagem que eu tô usando muito ultimamente. Com delineado de gatinho. Bastante máscara de cílios. Gloss. Uma pele que tem cobertura, mas nada muito reboco. E aí, agora eu vou secar o meu cabelo e desencolher e já volto. Tcharam! Gente, olhem o tamanho desse cabelo. Eu tô chocada com o comprimento. Amei essa revitalização de hoje. Definiu, mas ao mesmo tempo ficou com volume, sabe? O cabelo ficou leve. Curti muito. Bom, gente, então, esse vídeo de rotina de beleza, arrume-se comigo, espadei, maqui e fala. Vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo nesse estilo. Se arrumando junto comigo, batendo papo, mostrando alguns dos meus cuidados de beleza. Como eu falei, em breve aqui no canal eu vou trazer vídeo da minha rotina de cuidados com cabelo atualizada. E quero trazer também a rotina de skincare. Cliquem muito aqui no gostei se vocês gostam desses temas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!